Momento de Poesia de Marcos Danim, Brasil Homenagem aos amores maiores, aqueles que devemos preservar, cuidar e amar. Sonhos não envelhecem. Perdoa os meus olhos cansados, cujo brilho roubados pelas agruras da vida há muito perder. Perdoa este rosto vincado, estes cabelos ralos, nevados. Perdoa estas mãos trémulas que já foram fortes, eternas e até versos por ela concebi. Perdoa esta voz arrastada, o respirar entrecortado, esse pigarrear incómodo. Perdoa estes passos trópugos que já foram tão céles de passadas largas e decididas, palmilhando os caminhos e descaminhos nas estrelhas do existir. Perdoa os rasgos na lembrança, apesar de tantos entre tantos, teu semblante jamais esqueci. Perdoa-me, perdoa esta falta de paciência, a que o tempo urge, apesar do muito já vivido, a vida ainda pulsa, dadivosa, rebrilhando os sonhos. E ai, os sonhos, os sonhos, esses não envelhecem mais. A partir de Lisboa